Dizem que ser humano A ser humano Mas o amor não vai atrás de mim Por mais que eu o vá Uma vez fui ao engano E soube-me E eu não sei o que vai ser de mim Se não passar Com ciúme e desolente Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de feira Para voltar a ser quem era Não o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá Dizem que amar é sede E atrás E eu não quero vir atrás de mim Nunca mais Com ciúme e desolente Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de feira Para voltar a ser quem era Não o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá Não o amor não vai atrás de mim Não o amor não vai atrás de mim Não o amor não vai atrás de mim Dizem que o meu cua será E que eu não posso mais ficar E não o quero vir atrás de mim Nunca mais Com ciúme e desolente Com ciúme e desolente Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de feira Para voltar a ser quem era Não o amor não vai atrás de mim Com ciúme e desolente 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 Amém. Amém.